Bombastic, said eye, criminal offense is side eye Bombastic, said eye, criminal Cheiro de perfume bom, tu tá na gaió Cheiro de marala boa, tu tá na gaió Várias malandras jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió É quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido Labutó, labutó, labutó Labutó Stop the cow Stop the kid Nice 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 What the hell Oh hell no Oh hell what Say what Say what What the dog doing Emotional dammit Emotional damage Oh hell no 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 Ok, você está listo? Sim, sim! China ou Mia? Ok, Mia. Mia, ok. Mia ou Elias? Mia. Mia, ok. Mia ou... Eva? Mia. Mia. Mia ou... Ariel? Ariel. Ariel, ok. Ariel ou... ou... Gary? Gary. Oh, é... Oh, é... Oh, é... I love it, bro. I'm sorry, you're wrong. It's a case. Yeah, Gary, yeah. I'm going, yeah. My girl come flip it like a flip a gram, flip it like a flip a gram. Flick your bamba, flip like a flip a gram. Flip it like a flip a gram, flip it like a flip a gram. Yeah, baby. Y'all right up on my body, y'all white like it's a... I Clap when she walk. Clap when she walk. Clap when she walk. Clap when she walk. Do it. Clap when she walk. She shakin' ass everywhere. Ass everywhere. E aí 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 Co, 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 co N Dum confronting N Dia do Niça Frederick Tio Ai A mí me gusta tu descendência entera Persego Porque ela me dá Quase Casino She say she wanna dance But she don't know how to 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 19 20 20 20 21 22 23 28 23 Se você não sabe como manter seu negócio clean Ashley! Olha pra mim!